Sou da banda Rota Espiral Bem, a história acho que está bem contada no filme E vocês vão ter a oportunidade de assistir E entender um pouco melhor de como funcionou Só finalizar rapidamente Já está contando ali uns dois minutos do Lorenzo A viagem a Moçambique foi extremamente válida Extremamente importante no sentido do intercâmbio cultural E da recepção da proposta que nós temos aqui De divulgar a Agenda 2030 através da música Usando nesse projeto a música para avançar o desenvolvimento E a receptividade lá por conta de todos foi unânime A musicalidade, como a Renata mesmo fala A música é o fio condutor Então, muito fácil, muito fácil Parece que é até uma soberba falar isso Muito fácil chegar e interagir com músicos em Moçambique Que falam a nossa língua Não só do idioma, mas a língua da música mesmo Essa linguagem musical Acho que foi fundamental Acho que só tende a crescer Acho que o processo, o projeto já é um sucesso E a tendência é só se propagar pelos países lusófonos Os países que falam a língua portuguesa Houve uma participação por conta dos artistas lá Em que superou as nossas expectativas Em todos os lugares que nós tivemos Tivemos uma comunidade chamada Mafalala Eu vou fechar Uma comunidade chamada Mafalala E que lembrou muito essa região aqui Mas eu faço um comparativo hoje De 20 anos atrás Então assim, você entra numa comunidade Você fala assim Caramba, a gente Nós estamos aqui E achamos que não avançamos Mas nós avançamos Então assim Foi uma experiência muito válida E acredito piamente Que nós vamos ouvir muito falar Nesse projeto sendo desenvolvido na África E nós vamos ter o orgulho E a ciência De que ele partiu desse terreno mais uma vez Que é o terreno do Nogana Que sempre, sempre Foi o espaço Que proporcionou O desenvolvimento de novos artistas E novos talentos Então acima E antes Da organização De artistas Que já são frutos Do Nogana Ainda assim O Nogana Vem como Base Né Desse momento histórico Do projeto Então assim Até gostaria de Agradecer Aldida Saber que Essa história Ela Como você falou É uma continuidade Mas ela não é desvencilhada BXD não é desvencilhado Da história do Donana Né Na verdade BXD Donana Donana é baixada BXD é baixada Somos todos baixada E você nunca se rendeu E nós não nos rendemos E o que A gente vai trocar ajudas Sempre E sempre E agradecer a presença De todos Numa segunda-feira Após uma jornada De trabalho A Eliano Veja que isso aqui Chega Aplausse Aplausos